VB 20 Fein Xi Fein, vento, Xi, pequeno lago artificial, chama-se Fein Xi o lago do vento porque está situado em uma depressão óssea no crânio semelhante ao pequeno lago e por ser um ponto importante para a dispersão do vento perverso. Situa-se em uma depressão óssea localizada entre o músculo externo cleidomastóide e a inserção superior do músculo trapézio ou na reentrância óssea localizada entre a protuberância occipital externa e o processo mastóide. A agulha de acupuntura após a sepsia local com álcool 70 deve penetrar a uma profundidade de 25 a 40 milímetros perpendicularmente em direção ao globo ocular contralateral. Atravessando a pele e a tela subcutânea, ela passará entre os músculos externo cleidomastóide e trapézio perfurando o músculo esplênio da cabeça. Relaciona-se superficialmente com os ramos dos nervos occipital menor e maior. Suas principais funções energéticas são clarear a visão, nutrir o encéfalo, harmonizar o excesso de yang ki, melhorar as funções das articulações, exteriorizar as energias perversas, ativar a circulação de shui, remover a obstrução de ki dos canais de energia, relaxar os músculos e os sendões, dispersar o vento, o vento frio, o vento calor e o frio e dispersar o vento do gã, fígado. Suas indicações são hemicrania, nevralgia da cabeça, torcicolo, apoplexia, coma devido ao vento perverso, desartria, surdez, zumbidos, afecções oculares e nasais, hipertensão, resfriados, vertigem, doenças cerebrais, insônia e desmaio.